O número de pessoas que está em busca de emprego há mais de dois anos ultrapassou os 3 milhões no primeiro trimestre deste ano. Esse número cresceu 42% no intervalo de quatro anos. Nas principais cidades da nossa região, cerca de 10 mil vagas simplesmente deixaram de existir. Você já ouviu falar em desemprego a longo prazo? Desemprego a longo prazo? Desemprego total, né? Total, procura as coisas e não acha. Mesmo que tenha profissão, não acha. Você conhece alguém que continua desempregado? Sim, tenho colegas minhas que estão sem serviço ainda. Pois é uma realidade. O número de brasileiros que estão procurando emprego há mais de dois anos chegou a quase 3 milhões e meio no primeiro trimestre deste ano. O dado é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse número é 42,4% maior do que o mesmo período de 2015, que é considerado o primeiro ano de uma crise que castiga a economia do país desde essa época. E é uma bola de neve, porque se existem pessoas sem trabalho há mais de dois anos, é porque os postos de trabalho reduziram. De acordo com o CAGED, o número de postos de trabalho que foram fechados nas três principais cidades da região no intervalo de três anos somam 10 mil. De 2015 a 2018, foram fechados 4.167 postos de trabalho em Aracatuba, 3.387 em Presidente Prudente e 2.400 postos de trabalho em São José do Rio Preto. O número de desempregados hoje assusta um pouco e o mercado está bem competitivo. Geralmente, para cada vaga aberta, nós temos aí uma média de 50 candidatos. Esse desemprego de longo prazo, como é chamado pelos especialistas, castiga principalmente os trabalhadores mais pobres e com menos escolaridade. Ainda segundo o levantamento do IPEA, as mulheres são as mais afetadas do que os homens no desemprego de longo prazo. Quase 29% das desempregadas estão nesta situação há pelo menos dois anos. No caso dos homens, esse percentual é de 20%. A Carla se encaixa nesse levantamento. Ela é jovem, de família humilde e possui apenas o ensino médio. Ela morava no interior de Minas Gerais e veio para Aracatuba atrás de uma oportunidade. Só que descobriu que por aqui a crise prejudicou a geração de empregos. A gente queria estar num serviço, em outro lugar e ver se só ser dona de casa. Porque dona de casa é uma coisa ótima, maravilhosa. Para quem gosta também, né? Porque muita gente fala, estou dentro de casa, mas não gosta muito. Mas é tranquilo. Mas a vontade maior é estar trabalhando. Ficar em casa deixa ela agoniada. Ela tem vontade de contribuir com as despesas da casa. Como o emprego ainda não veio, começou a fazer faxinas. Mas nem isso está acontecendo. Porque o povo anda sem dinheiro para pagar o serviço. E quando surge uma oportunidade de entrevista, ela fica a boca aberta com a quantidade de exigências. Ela reclama que faltam chances para as pessoas que não têm experiência comprovada em carteira. A maioria das vagas que eu vejo pela internet ou pelo jornal sempre exige experiência. Você pode enviar, não adianta. E eu acho assim, a gente envia naquele propósito de ter pelo menos um ponto de vista. A gente vai falar assim, ah, você foi ou não foi. Mas nem retorno a gente tem. O mercado anda mesmo difícil. E essa demora para conseguir uma nova oportunidade realmente reduz as chances do trabalhador. O mercado hoje exige profissionais flexíveis, profissionais dinâmicos. E quanto mais a pessoa se especializa, é melhor para ela. A busca, com certeza, vai ser a curto prazo. Patrícia, que também trabalha como headhunter, caçadora de talentos, recebe por dia mais de 15 currículos. Isso porque ela reduziu o horário de trabalho. Dessa forma, ela consegue selecionar melhor os candidatos. E na prática, ela ressalta que quem procura emprego está pecando em alguns detalhes que afetam a imagem do próprio candidato. Quando a pessoa busca o trabalho, ela não pode esquecer da atualização do currículo dela. Principalmente as pessoas mais jovens. Elas esquecem os dados importantes no currículo. E muitas vezes, elas querem algo que elas nunca trabalharam, que elas nunca fizeram. Apesar do cenário atual beirar a preocupação, sempre há tempo de buscar qualificação. E aí vão algumas dicas que podem ajudar a tornar um profissional mais atraente para disputar as poucas vagas disponíveis. Nós temos aí, por exemplo, várias entidades públicas que fornecem cursos como manicure, padeiro, outras funções também que hoje no mercado está apontando. Elas podem iniciar um curso e colocarem no currículo e saírem já buscando uma recolocação.